A partir de agora, chegou o moleque que só toca bandelão E aí DJ Pig Pong, moleque brago E aí DJ Pig Pong, moleque brago E aí DJ Pig Pong, explodir Vem pro parque de diversão, vem pro parque da sacanagem Vou te levar pra brincar, de carrinho de bate-bate A pá 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 bate-bate A tiba 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 A pá 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 bate-bate A tiba 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 Vem pro parque de diversão, vem pro parque da sacanagem Vou te levar pra brincar, de carrinho de bate-bate Vem novinha passa massa e agora tu vem de ré Vem de ré, vem de ré, é piroca tá de pé Vem de ré, vem de ré, é piroca tá de pé A partir de agora, chegou o moleque que só toca bandelão E aí DJ Pig Pong, moleque brago Vem pro parque de diversão, vem pro parque da sacanagem Vou te levar pra brincar, de carrinho de bate-bate Vou te levar pra brincar, de carrinho de bate-bate Vem pro parque de diversão, vem pro parque da sacanagem Vou te levar pra brincar, de carrinho de bate-bate Vem novinha passa massa e agora tu vem de ré Vem de ré, vem de ré, é piroca tá de pé Vem de ré, vem de ré, é piroca tá de pé Vem pro parque da sacanagem Vem pro parque da sacanagem